Fala galera, beleza? É também pra mais um vídeo do canal, mas antes de começar o vídeo, tá vendo aí primeiro o link na descrição, tem uma passadinha no nosso canal Oficial de Jogos, beleza? A gente já chegou a nossa meta de 25 inscritos, mas caso você queira se inscrever lá pra ajudar a gente a chegar e passar de outras metas aí, vai tá o link na descrição. Você vai clicar se é direcionado pro vídeo, lá você se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele joinha pra ajudar a gente, beleza? Então galera, caso você queira também participar do grupo do canal no WhatsApp, vai estar o seu terceiro link aí na descrição do vídeo, beleza? Vai estar nomeado como grupo do canal, ok? Então vamos começar o vídeo aí que foi o pedido da Isadora, terceiro pedido da Isadora aqui no canal, obrigado Isadora. Então vamos lá, ela pediu pra gente trazer o print pra vocês na tela, é o Zenfone 4 vs Zenfone 4 Selfie Pro, né? Pro ou Pro, vamos falar Pro. Então vamos aqui começar o vídeo falando da rede, né? Os dois aparelhos são bonitos demais, principalmente o Pro, né? O Selfie Pro na versão vermelha. Chega de papo e vamos lá começar o vídeo. Falando de rede, os dois aparelhos tem suporte a rede 4G. Isso já é mais do que esperado, né? Um aparelho com suporte a rede 4G. Daqui a pouco vai ser suporte a rede 5G ou 4G+. Falando aqui de processador, temos 2.2 GHz Octa-Core pro Zenfone 4 e 2.0 GHz Octa-Core pro Zenfone 4 Selfie. Android, temos o 7.1.1 Nougat pro Zenfone 4 e o 7.0 pro Zenfone 4 Selfie. Memória, temos 64 GB pro Zenfone 4 e 64 GB pro Zenfone Selfie 4. Tela, temos 5.5 GB pro Zenfone 4 e 5.5 GB pro Zenfone 4 Selfie. A filmagem dos dois é em 4K, beleza galera? Então, aqui no início, temos 7 pontos pro Zenfone 4 convencional e 6 pontos pro Zenfone 4 Selfie. Vamos aqui pra parte 2 do vídeo. Falando de proteção de tela, no Zenfone 4 a gente tem o Gorilla Glass 3 e no Zenfone 4 Selfie a gente tem o Gorilla Glass 5. Então, assim, é uma tecnologia mais recente que tem uma proteção muito melhor, né? Um suporte a riscos, quedas, bem melhorado e estabilizado, beleza galera? Então, quando for cair, sim, não vou dizer que vai ser mais difícil ter problema no 4 Selfie, beleza? Falando das câmeras frontais, temos 8 megapixel com abertura f2.0 na frontal do Zenfone 4 E aqui na frontal do Zenfone 4 Selfie a gente tem um sistema duplo, dual-cam, só que pra selfie, né? Que é bem legal. Temos 12 megapixel com abertura... Não, 12 mais 8 megapixel com abertura f1.8. Então, sim galera, na câmera frontal, com certeza o Zenfone 4 Selfie vai ser um dos melhores. Agora a gente vai falar aqui das câmeras traseiras. Temos aí 12 megapixel, não, 12.2 megapixel com abertura f1.8. Lembrando que é um dual-cam na traseira do Zenfone 4. É 12.2 megapixel mais 8 megapixel. E falando das câmeras traseiras do Zenfone 4, tem 16 megapixel com abertura f1.8. Lembrando que é apenas um sensor. O foco principal do aparelho seria a câmera para selfie, beleza galera? Então, aqui, nas câmeras frontais, a gente tem pontuação positiva para o Zenfone 4 Selfie. Nas câmeras traseiras, a gente tem uma pontuação positiva para o Zenfone 4. Falando de tela, temos um painel IPS com resolução Full HD de 1080x1920 com um total de 401 ppi para o Zenfone 4. Já no Zenfone 4 Selfie, a gente tem uma tela AMOLED com resolução de 1080x1920 com um 401 ppi também. Aqui a gente pontuou o AMOLED com a tecnologia que economiza e muito a bateria, beleza? Vamos ir falando em bateria, né? Temos aí 3.300 mAh para o Zenfone 4 e 3.000 mAh para o Zenfone 4 Selfie, né? Então, assim, a amperagem do Zenfone 4 vai trazer um pouco mais de tempo fora da tomada. Mas, julgando em autonomia, o Zenfone 4 Selfie não vai ficar muito atrás, beleza galera? Então, vamos falar aqui do suporte a cartão de memória. O Zenfone 4 suporta 256 GB. E já o Zenfone 4 Selfie Pro suporta também 256 GB, beleza? Os dois aparelhos são DualShip e nenhum deles tem suporte a TV digital, beleza galera? Então, vamos aqui para a parte 3 do vídeo. Vamos lá. Eu falo aqui do poder de processamento e do hardware, beleza? Falando do chipset, temos aí o Qualcomm Snapdragon 630 de 14 nanômetros versus o chipset Qualcomm Snapdragon 625 de também... É, de também não. Com 14 nanômetros também. O CPU, temos 2.2 GHz Quad-Core mais 1.8 GHz Quad-Core arquitetura Cortex A53 pro Zenfone 4. Ou seja, ele tem dois grupos de núcleo. Um, que é com uma velocidade mais alta pra jogos. Só que a velocidade é mais bra... é mais baixa, né? Desculpem, pra coisas mais simples. E falando aqui do CPU do Zenfone 4 Selfie Pro, é 2.0 GHz Octa-Core, né? Seria... Dois subnúcleos também, né? Grupo de núcleos. Só que aqui, todos foram rodar na velocidade de 2.0 GHz, né? Eu acabei deixando uma coisa apagada que não era pra ter apagado. Mas, a CPU do Zenfone 4 é mais potente, beleza, galera? Tanto a CPU quanto o chipset. Falando de GPU, temos a Adreno 508 versus o Adreno 506. Então, novamente, ponto pro Zenfone 4. Falando de memória RAM, temos 6 GB pro Zenfone 4 e 4 GB pro Zenfone 4 Selfie Pro, beleza? Então, no conjunto de desempenho, né? Hardware e desempenho, o Zenfone 4 versão comum vai ter um desempenho muito melhor. Com 6 GB de RAM, então, multitarefa supima. Mas dá pra usar muitos aplicativos de uma só vez. Aqui no Zenfone 4 Selfie também. Porém, o Zenfone 4 comum vai ter uma folga e mais anos de vida, beleza, galera? Então, vamos aqui... É, lembrando a pontuação, né? De 6 pontos pro Zenfone 4 e 4 pontos pro Zenfone 4 Selfie. Então, vamos pra parte 4 que eu falo dos preços. Bom, pesquisando aqui na internet, consegui encontrar o Zenfone 4 versão comum por R$ 1.579, tá, galera? É uma média, você pode achar mais caro e mais barato, mas depende muito do período que você tá assistindo esse vídeo. Já o Zenfone 4 Selfie, a gente... Eu pesquisando aqui na internet, consegui encontrar ele aí por R$ 1.499,00. Sim, é um preço muito... base ali, né? A média. Então, sim, você pode encontrar por mais ou por menos, mas normalmente vai ser nessa faixa de preço. Beleza, galera? Então, temos aí 2 pontos aí pro Zenfone 4 Selfie e 1 ponto pro Zenfone 4 comum. Então, vamos pra parte 5 do vídeo, quais são as pontuações e falo, ganhou, ganhou, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente tem 7 pontos mais 9.0 mais 6.0 mais 1.0, totalizando em 23 pontos pro Zenfone 4, ou seja, ganhou o nosso vídeo de hoje. E aqui no lado do Zenfone 4 Selfie, a gente tem 6 pontos mais 9.5 mais 4.0 mais 2.0, totalizando em 21.5. Então, Isadora, se você tinha essa dúvida, eu acho mais aconselhável pegar o Zenfone 4. Se você é focado muito no caso do desempenho, já se foca um pouco a câmera pra tirar aquela selfie na festa, na formatura, no casamento. Ou seja, pra câmeras, no caso da selfie, o Zenfone 4 Selfie vai ser melhor. Se você quer uma câmera traseira melhor, o Zenfone 4 vai dar conta disso. Então, assim, nenhum dos dois tem câmeras com baixa qualidade. Cada um tem o seu foco. Um tem mais foco pro lado do desempenho e o outro tem mais o foco ali pro lado da selfie, né? Então, galera, caso eu demore um pouco a responder vocês nos comentários, eu vou estar pedindo desculpa, mas assim que possível eu vou estar aí respondendo, né? Eu vou estar um pouco fora, resolvendo algumas questões, mas já já volto aí pra trazer mais conteúdo pra vocês, beleza? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!